Não, vô. Que isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Agora que tá no fim, no 20 minutos, tá tudo pronto agora. Não, vô. Eu não tô falando disso. Eu tô perguntando como é que você quer que faz, vô. Oh! Ele tá sem aparelho. Olha só, gente. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Pega de porco assim, viu? De porco? Pega de porco e já leva lá. Bacana. O que é que ele vai xingar, hein? Você que cortou. Eu cortei. Não era pra cortar isso aí. Agora você vai limpar ele. E eu vou cortar aquele outro ali também, ó. Vai ficar só um. Tem três, vai ficar só um. Tem que tirar, porque só um só já é o suficiente. Já tinha três. Tirar de uma vez? Tirar de uma vez? Vovô. Oh! Oh! O que que você falou? O que que você falou? No saco, a foia. Aperta bem apertado. A foia? Ah! A foia ali? Você vai deixar pra quando? Pra amanhã? Não, tem que fazer agora. Se você não faz, eu faço. Eu tô perguntando a foia. E eu faço? Eu faço. Não, vô. Eu tô perguntando... Eu vou me matar, mas o que eu faço, eu faço. Não, vô. Pelo amor de Deus, agora que tá no fim, 20 minutos, tá tudo pronto, agora... Não, vô. Eu não tô falando disso. Não, não, não. Eu tô perguntando como é que você quer que faz, vô. Oh! Ele tá sem aparelho. Olha só, gente. Como é que é? E nós já tomamos uma cerveja. Toma uma cerveja? Tô esperando se acabar. Ai, gente. Ô, vô. Ô, vô. Mas como é que você quer que faz ali o negócio? Como é que você quer que faz lá o negócio? Hein? Como é que você quer que faz o negócio? Tô te perguntando. Vocês veem a diferença de ter um aparelho auditivo e não ter um aparelho auditivo, pessoal. Às vezes parece que é brincadeira, mas faz toda a diferença, sabe? E agora, terminando a dia onde, o vovô no posto de saúde. Memorou as coisas aqui, enrolou tudo, ó. A gente acabou com a trazinha e tudo. Não tomamos cerveja, estamos aqui no posto. Agora no retorno médico do vovô. Vamos ver as pernas hoje? Vamos ver as pernas hoje? Vai ver o quê? Vai ver as pernas. Vou, vamos ver as pernas. Vai ver a coluna, as costas. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha.